Matéria de capa, Mixed Design, edição 58 e dessa vez a nossa semana de estreia na Santa Cecília TV com as iglesias e a capa nessa edição 58 com o Gabriel Fernandes. Olha, uma delícia, uma delícia o ambiente, já que a gente vê um pouco do espaço do próprio arquiteto, né? Isso é uma delícia conhecer a aula. Entrei aqui muito, muito, muito. Ah, obrigada, gente. Quando eu vim pra essa casa aqui eu fiz questão que ela realmente tivesse a minha cara, né? Eu escolhi ela e quando eu entrei dentro dela eu me senti aqui dentro. Então é um espaço que fala muito sobre mim. Eu gosto que as pessoas venham até aqui, eu gosto de receber as pessoas em casa e gosto dessa troca que a gente faz de energia em estar junto e de estar vivendo algumas coisas juntas, né? Acho isso muito gostoso. Então essa casa foi feita pra isso, pra receber pessoas. Uma delícia. Legal, isso é muito bom. Eu acho que é bacana, Gabriel, porque a gente acaba compartilhando com o nosso público uma coisa bem legal. A casa tem que ter personalidade, né? A casa tem as suas memórias afetivas. Eu acho às vezes estranho, né? A pessoa joga tudo fora, né? Não guarda um item que remeta alguma coisa, alguma lembrança, alguma memória que você guarde, que seja gostoso. A casa tem um pouco isso, né? Na minha casa eu fiquei olhando uma vez e fico percebendo que esse item aqui foi um presente, aquilo ali foi legal. Não consigo me desfazer por isso. Então a gente vai encaixando também, encontrando o seu ponto, né? Trazer um pouco das memórias afetivas, peças novas, atualizar, mas não perder totalmente, né? Não sei a opinião de vocês, mas pelo trabalho que eu vejo o teu é assim, né? Se não vira um showroom, né? É verdade. Eu gosto muito dessa casa cheia de afeto e cheia de história, né? A minha casa ela é muito isso, assim. Aqui a gente tem algumas peças que são comentadas, que são peças da moda, ok. Mas não foi colocadas com esse propósito, né? Elas foram colocadas aqui porque em algum momento elas faziam parte do meu contexto e me proporcionavam alguma coisa que me remetia a alguma memória, né? Então tudo que eu tenho na minha mesa de centro fala um pouco sobre isso. Os lugares que eu fui, as vivências que eu tive, as coisas que eu gosto de ler, as coisas que eu gosto de abrir e ver. Então é muito isso que você falou sobre você ter uma casa afetiva, né? Que ela tenha mais do que um móvel da moda e um objeto do momento, né? Legal. Bom, e esse projeto é incrível, né? Gabriel, então eu queria que você contasse um pouquinho do projeto, desse projeto de capa. Depois eu quero conversar melhor com a Laís para os outros conteúdos também, né? Legal. Bom, vamos lá. Esse projeto a gente desenvolveu para um casal de senhores que compraram um apartamento de praia para descansar com a família e os amigos aqui na Praia Grande. E é uma cobertura triplex que fica ali no canto do forte, né? E que tem essa vista toda do Morro de Chová, essa coisa da Mata Atlântica. E quando a gente começou o projeto, a gente já tinha esse presente aí da vista, né? Tanto essa vista de morro quanto a vista frontal, que era a vista mar. E aí todo o projeto foi feito pensado nisso, né? Todos os ângulos foram elaborados onde a gente fotografasse os melhores encontros do apartamento com esse entorno que a gente tinha em volta. E aí assim, tem uma curadoria leve, mas gostosa e bem pontual de design brasileiro, que eu acho que isso é uma coisa que eu carrego nos meus projetos e acho muito importante a gente valorizar, né? A gente tem aí hoje grandes nomes produzindo coisas incríveis no Brasil. E os que já produziram também. Tem uma pegadinha também ali leve de imobiliário vintage, inclusive tá na capa, né? Com os N.M. Caldas. N.M. Caldas, reconhecida na hora, né? Na Portrona Chica, aquele desenho inspirado na filha. Então, meu trabalho, ele, eu gosto muito de trazer isso, assim, essas influências daquilo que é bom, né? O revisteiro também. O revisteiro Irmãos Campana, que eu amo, que é uma peça linda, que, nossa, eu adoro. Então, isso, essa coisa do design brasileiro é muito forte no meu trabalho. Eu tenho, né, um trabalho de pesquisa sobre casa brasileira, onde a gente estava viajando o Brasil em busca de novas referências, de estudar mais a relação das pessoas com a casa. E isso tudo faz com que eu, cada vez mais, consiga trazer para os meus projetos e manter vivo essa essência do que é o nosso país, né? O nosso país é traduzido em design, traduzido na arquitetura, né? E não só num projeto que seja um resultado legal comercialmente falando, mas que tenha um contexto e uma história para quem passe e vivencie o projeto. E feliz demais de ter isso aqui na capa agora, né? É muito legal, né? Eu fico, assim, muito feliz porque os projetos do Gabriel, eles são tão cuidados, né? Acho que de tudo. As fotos que a gente recebe suas são sempre fantásticas. O cuidado da produção, de tudo, é maravilhoso. Ai, obrigada. É uma delícia, né? Porque você já vem com... Bem pronto. Ai, obrigada. A gente, assim, eu procuro trabalhar de uma maneira multidisciplinar, né? O meu escritório sempre defendeu isso. Isso foi uma bandeira que eu sempre levantei. Quando a gente foi capa lá na edição número 50, eu falei muito sobre isso. Que eu estava trabalhando de uma maneira diferente, onde eu queria trazer um trabalho. Onde a gente misturava diversas disciplinas para conseguir ter um resultado final legal. Hoje, na minha equipe, eu tenho marqueteiro, eu tenho artista plástico, eu tenho administrativo, eu tenho engenharia, eu tenho arquitetura. Então, a gente junta tudo isso para transformar no resultado final que vocês estão vendo na capa hoje, né? E aí, por trás de tudo isso, ainda tem os que entram à parte para somar no resultado final do projeto. Que é essa questão do bom fotógrafo, né? O Dene, que vem trabalhando comigo aí nesses novos projetos, que tem um olhar incrível. O Aldi, que fez toda a produção desse projeto, o Aldi Flossi, que é um profissional que eu sempre admirei, que eu sempre quis trabalhar trabalhando comigo e que assinou toda essa produção desse projeto. A gente nunca vai ser bom em tudo sozinho, né, Claudio? Acho que esse é um conto importantíssimo, né? Você trouxe essa questão multidisciplinar. A arquitetura tem esse contexto, né? As pessoas talvez não entendam com toda clareza nisso, né? Mas o projeto, muitas vezes, independente do contexto dele, você necessita de engenharia, você necessita de outras questões que vão desenhando o projeto. E aí a gente vê o resultado e fala, agora dá para entender por que esse resultado, né? Ele é uma sequência de várias, né? A junção de várias questões e, na verdade, de profissionais que agregam isso, né? Exatamente. Desde o primeiro momento. Com toda certeza. Desde o funcionário que você contata para executar a obra, né? Exatamente. É uma cadeia, né? A gente precisa alimentar isso e entender que a gente está aqui... A vida é basicamente um grande relacionamento. A gente vem para se relacionar, se relacionar em todos os sentidos. No trabalho, na vida pessoal, na vida amorosa, com os amigos, com a família. Isso é, assim, base de tudo, né? E, na verdade, a gente... Se tiver amor em tudo que faz, melhor ainda. Melhor ainda. Obrigado, gente. Bacana. Vamos falar um pouquinho dos outros projetos, depois a gente volta um pouquinho aqui para o Gabriel. A gente tem uma casa conectada ao jardim. Sim. E a gente vai ver... Nós vamos olhando casas, né? Engraçado, né? Porque nesse momento a gente está querendo casas, não é? Todo mundo... Está querendo espaços maiores. É porque a gente está passando por esse momento onde a gente está mais em casa, né? Então, as pessoas realmente estão vendo a necessidade de cuidar disso, né? De cuidar do lado, né? É. E essa casa aqui é uma casa em São Paulo, na Granja Viana. Tem uma cara, né? De litoral, mas ela é... Pois é. Depois eu olhando aqui com mais cuidado, eu falei, nossa, é realmente uma cara de litoral, um jeitão de litoral, né? É. Mas... Essa revista está bem recheada de coisas bonitas. Eu gostei bastante. Esse projeto é da Amanda Castro e a Giovanna Giosa, né? Sim. O Estúdio Agir Arquitetura. O Estúdio Agir Arquitetura de São Paulo. Eu tenho recebido vários materiais de São Paulo. O Rio também. Isso é tão bom, né? Eu acho legal. Eu acho... É o alcance que a revista está tendo, né? Eu acho que... Olha, nós temos uma produção regional, né? Muito embasada, muito forte, né? Com gente que trabalha muito bem. Sim. Muito preocupada em fazer uma curadoria legal para trazer muito conteúdo bacana, né? É. Esse é um pouco o propósito do programa, o propósito da revista, né? Que acaba agregando, dando essa visibilidade também, né? Eu, assim, quando a revista começou, a ideia era que fosse totalmente regional. Mas eu acho que... É parar muito, né? Eu acho que você tem que abrir. Porque as pessoas querem ver também outros... São novos olhares, né? São novos olhares, né? Os caras gostam de ver. Os caras gostam de ver. Os caras gostam de ver. Agora, acaba. Eu sempre priorizo alguém daqui. Por favor, independente. Acabou. Eu sempre priorizo aqui. Nós temos depois um decor jovial e bem marcado. Esse projeto, então, da Roberta Saez e a Flávia Nobre, né? Nítia, que tem tudo. Também São Paulo. É. É um loft, né? Seria pequeno, uma estudante. Então, ele foi todo pensado na praticidade da vida dessa jovem. Ficou bem bacana. Eu gosto muito dos sons de azul, isso também. Porque, novamente, né? A gente tem a sensação de que eu estou, novamente, vendo um apartamento mais praiano, assim. Mas a gente não tem muito limite, não, Gabriel. Dá pra viajar, né? Um pouco do teu estilo, né? É, vai me não trazer, né? Isso também é de Moemo. Isso é de São Paulo também, é capital. Tá lindo, o projeto tá lindo. Depois tem uma casa na Ribeira. Esse conforto e lazer. Essa casa vai virar pé direito duplo. Mojelo e cabelo, é. Área de convivência, né? Isso acaba... Depois tem essa casa que eu amei, que é a casa... Ah, esses são muito aderidos. E é o espaço da Casa Corrida de Janeiro, né? De 2021. Detalhe que a Casa Corrida de Janeiro abriu, tá acontecendo, é presencial. A única que eu tô lembrando da Casa Corrida, não é? É, é. Ela deu uma fechada e agora voltou novamente. Eu tive a honra de estar com os meninos no quartel de inauguração. Fui até convidado pelo Cadé e o Deni. Os dois me levaram. O Cadé, que é um dos sócios do escritório do outro três. E, nossa, eles são muito queridos e o projeto tá incrível. Pessoalmente, a casa é um escândalo. Foi muito bem pensada, muito bem elaborada, sabe? Um projeto cuidado no detalhe do acabamento. Realmente, foi um trabalho muito minucioso. E uma curadoria muito bonita de hoje. Geralmente, nós colocamos sempre alguns projetos, né? Mas eu falei, achei isso tão fantástico que eu falei... O banheiro deles tava uma loucura. É, maravilhoso. Eles colocaram aquele revestimento novo do Oscar Metzavá pra Porto Belo. Que ele desenhou um revestimento... O Oscar Metzavá, que é estilista da Oscar, desenhou um revestimento pra Porto Belo. E eles usaram, inclusive, no teto mesmo o revestimento. Piso, parede e teto. Ficou absurdamente lindo. Ficou uma super ideia. Sem falar com esse quadro verde, né? Fala sério, né? Ficou lindo esse jardim. Acho que a arquitetura vem por um caminho, pela biofilia, que não volta mais, né? Precisamos da natureza trazer ela pra dentro de casa, né? Que acaba sendo legal. Esse conceito aberto do Fábio Oliveira... Fábio Oliveira, Santista também, né? Santista, muito legal. Um apartamento. Essa mesa aqui é interessante. A história que ela foi desenhada. Ele colocou... Tem uma quina, né? E ele encaixou a mesa. Essa foi feita uma marcenaria especial. Isso é uma coisa que o Fábio gosta, né? Os projetos dele sempre tem alguma coisa que vai nessa linha, né? De achar uma solução absolutamente inusitada, né? O comum seria, talvez, colocar uma mesa solta ali, né? Mas, assim como o Gabriel e alguns profissionais, eu fico encantado. Eu falo, caramba! Como é que o Gabriel pensou isso, né? E vai descobrindo, hein? E esse é o encanto da arquitetura, né? E do design, né? Exatamente. Ambientes harmônicos, já aqui da Evangelina Campos e Ju Olivetti. Elas são cariocas, isso já é no Rio de Janeiro também. O Carioca tem uma bossa, né? Assim, pra fazer arquitetura aqui. É um negócio que os projetos... Por isso que eu acho legal você mostrar tudo, né? Os projetos do Rio de Janeiro... A galera do Nordeste também tem feito uma coisa muito incrível. Os projetos do Rio de Janeiro, ele tem uma leveza. Não sei se é porque as vistas são sempre lindas, os projetos que a gente vê, né? Porque o Rio de Janeiro é um espetáculo em natureza, mas... Tem uma bossa, né? Tem uma... Uma coisa que você bate o olho... Eu adoro os cariocas. Eu sou meio carioca, né? Eu sou fulminense. Eu sou de Nicarói, não sou carioca, né? Mas o Rio tem... A gente tem uma atração muito forte, né? Por esse encantamento, né? E é diferente mesmo. Tem uma sensação legal. Esse último é um projeto de... Tipo, uma área de convívio, né? De um prédio e a Ana Gravina deu... Ela deu o que, assim, de sala de jogos mesmo, né? Que bacana, né? Bem... Bem temático, bem temático. Ela conseguiu... Mas mesmo nesses espaços, que antigamente eram muito frios, né? Sim. Os profissionais... Porque antigamente aconteceu o seguinte, né? O síndico resolvia fazer as áreas... Fazia o jeito deles, né? As áreas de convivência dos prédios, né? E é difícil você ter consciência em 90 apartamentos, não sei quantos... Um salão frio, né? Ficava tudo muito frio, muito sem cara de nada. Felizmente, os profissionais de arquitetura vão brincando, né? E trazendo conceito legal. É um mercado que a gente tem trabalhado bastante aqui também, no litoral e na Praia Grande. Praia Grande, principalmente. É, a gente tem feito muito projeto de prédio, de área comum, né? O meu escritório, hoje metade da minha produção está relacionada a essa parte dos projetos corporativos de construtora. Felizmente, eles chegaram, né? Acharam, entenderam como isso... Dá um outro peso, né? Pro imóvel, né? Pro condomínio, pro edifício. Fica muito diferente, né? Dá um outro requinte, não tem dúvida, né? 18 ambientes... Eu acho que o empreendimento que não tem hoje, ele perde muito, né? Perde, perde. É, já é um pré-requisito do mercado, né? Que delícia! Ah, é o momento! O nosso momento! Ai, meu Deus! Que delícia receber isso! Obrigado, Laíns! Obrigado, Cláudio. Que singela homenagem, né? Muito feliz com mais essa convicção de estar mais uma vez na capa da revista. Uma revista, um trabalho que eu admiro muito. Já falei diversas vezes pra Laíns. Sempre que eu tenho um projeto novo, eu já mando pra ela. Eu falo, ai, meu Deus, vamos lá! É, obrigado pelo carinho, adorei. E é isso aí. Vou pendurar mais esse lá no meu escritório. Bateira de capa Mix Design, edição 58, com o Gabriel Fernandes, com essa graça de projeto incrível, aqui agora, direto da Santa Cecília TV. Obrigado! Um prazer imenso estar com vocês. Legal! Agradeço a vocês! Tchau! 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 Tchau!